Se estás na faculdade, a nova campanha Marra com Controlo pode ajudar-te com as tuas despesas. Até 15 de novembro, podes passar pela página da Controlo de Portugal no Facebook, fazer gosto e acender à aplicação do concurso, onde podes ganhar um de cinco cartões pré-pagos de 500 euros, que a marca te vai estar a oferecer para ajudar a pagar as propinas. Sempre muito fixe.